A portaria que dispensa a obrigatoriedade dos produtos de informar o prazo de validade em vegetais frescos e embalados foi publicada pelo Ministério da Agricultura no último dia 22. A dispensa já era prevista pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2002. Com a regra atual, o consumidor irá notar mudanças nas embalagens. Nesta empresa, localizada em Viana, todos os produtos passam por um rigoroso processo de inspeção. Se a empresa recebe a fruta, a verdura, o vegetal, ela pode vir já selecionada pelo produtor rural ou ela pode vir e passar por um processo de inspeção, seleção e classificação aqui dentro da empresa. A engenheira de alimentos explica que são vários os processos que interferem na conservação dos alimentos. As frutas e verduras são vários os processos que interferem na conservação dele, né? Como a gente fala, eles são produtos vivos, ainda com respiração ativa. Então, a temperatura interfere na sua conservação, a quantidade de oxigênio, a quantidade de luz. Tudo isso vai interferir na conservação desses produtos. Quando a gente fala de produtos embalados, a gente pode adotar tecnologias que vão impedir um pouco, retardar esse amadurecimento. Mas qual a diferença na conservação de vegetais e frutas embalados e a granel? Em dias mais quentes, a vida útil vai ser menor. Por exemplo, se a gente pegar uma banana num dia de sol, ela vai amadurecer muito mais rápido do que uma banana num clima frio, num dia de chuva. Todos os produtos passam pelo processo de etiquetagem, que contém informações como distribuidor, lote, produtor primário e quantidade, que são exigidas pela legislação de rotulagem. A cebola, por exemplo, passa pelo processo de seleção e classificação, onde é avaliada a presença de pragas, entre outras situações que comprometem sua qualidade. E logo em seguida, ela é embalada. Marcela explica que a procura de produtos embalados aumentou em função da segurança alimentar e também da praticidade. A gente observa, não só no período da pandemia, mas uma tendência de procurar por produtos embalados. Além pela segurança, de você ter menos contato com produtos que foram manipulados, mas também pela praticidade de você comprar um produto que já está pronto para consumo. Alguns produtos, por exemplo, são entregues datados e outros não. Isso porque muitos se encontram prontos para consumo e outros in natura. O produto in natura, ele não é datado, né? Eles entendem que ele vai passar ainda por um processo de seleção, de higienização, de lavagem, e aquela parte que está mais madura ou que está imprópria para o consumo vai ser descartado. Enquanto o produto higienizado, ele já está pronto para o consumo. Então a gente precisa determinar um prazo de validade para falar até essa data esse produto está apto para consumo. Mesmo com o fim da obrigatoriedade da data de validade nos vegetais frescos, o consumidor deve estar atento à qualidade dos produtos que estão sendo comercializados. Cada produto tem sua característica própria, seja sua coloração, seu aspecto, sua maciez. Então o consumidor, na hora de adquirir, a gente já conhece o aspecto característico de cada produto, então ele vai adquirir, escolher, fazer sua escolha de acordo com a condição característica própria daquele produto. Por exemplo, um produto que tem a coloração verde, um produto que tem a coloração laranja, como cenoura, banana, então a coloração de casca amarela. Então ele vai escolher o produto de acordo com o seu aspecto característico. Antes de ser publicada, a portaria previa que os produtos com prazo de validade vencidos precisavam ser descartados, não podendo ser destinados a outros fins, como a doação, por exemplo. A nutricionista destaca que alguns produtos variam de acordo com a função climática. A validade, quando ela é informada no produto, o consumidor tem ali restrito um prazo para consumir aquele produto. Embora os produtos de hortifruti grangeiro, os hortícolas, eles podem variar de acordo com a condição climática, a conservação. Então não existe essa condição de validade porque vai depender muito das condições do próprio produto. Mesmo com a atual regra, os estabelecimentos comerciais devem continuar comercializando produtos hortifrutis que atendam os requisitos mínimo de identidade e qualidade.